Essa é pra galera que gosta de chorar Que tem sabor de outro lado Um gosto refrescante Eu fico pensando em você A todo instante Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Veja coisa fofa Você tem um brilho no olhar Que me deixa louca Hipnotizada e sem pensar Tô me sentindo boba Com você tem sabor de outro lado Um gosto refrescante Eu fico pensando em você E quem sabe quem vai Doce mel, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Doce mel Despertando essa paixão louca Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Você colocou em minha boca Doce mel, doce mel Despertando essa paixão louca Doce mel, doce mel Doce mel Doce mel